Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigaro Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer Se tem gente com fome, dá de comer Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar